Converso com a diretora de redação da Casa Vogue, Thaísa Boesco. Oi, Thaísa, boa tarde. Tudo bom? Oi, Carol. Tudo bem? E hoje você fala sobre uma exposição, um bairro histórico medieval aí de Milão. Pois é. Breira é um bairro super típico, assim, no centro histórico. E tem prédios de 1.500, 1.600, 1.700, enfim. E é muito inspirador só andar nessas roelinhas estreitas e tudo mais. E a gente já conversou em outros anos sobre locações mágicas que estão escondidas nesses prédios antigos. E uma delas é o Horto Botânico, que não é o Jardim Botânico, mas a Horta Botânica. Porque são realmente... ele é feito bem no nível da terra, com aqueles canteiros de horta mesmo, com verduras e tal. Mas tem muitas árvores. É um lugar extremamente inspirador, ainda mais que a primavera já chegou com tudo aqui. Então está tudo muito florido, muito perfumado. E fizeram dentro desse Horto Botânico uma instalação ligada aos perfumes, aos cheiros. E construíram oito casinhas. Cada casinha dedicada a... entregue a um designer para ele criar uma história, quase que uma surpresa. Funciona como caixa surpresa, no meio dessas vielinhas da horta. E em uma delas o Piero Lissoni reconstruiu uma antiga fábrica de perfume. Mas você não pode entrar, você só vê, como se fossem vitrines. E então com os tubos, com aqueles bous de vidro que decantam as essências. Tudo muito, super bem iluminado. E cada casinha tem um cheiro específico, que é descrito na legenda da obra, né? Então tinha uma também toda escura, que você fazia uma fila para poder entrar um por um para ver. E quando você entrava e fechava a cortina, você sentiam luzinhas. E o espaço era todo perfumado. Não, e assim, uma inspiração só, né? A vontade de ficar o dia inteiro lá. Pena que não dava ter que rodar a cidade aqui para ver as outras coisas. Aí, além disso, outra instalação muito interessante que está rolando em Brira é no Museu della Permanente, que é um museu histórico também muito importante daqui, que recebe a exposição do Nendo, que é um estúdio japonês, fundado por Oki Sato. E o cara é super jovem, ele deve ter uns 30 e poucos anos. E tem uma quantidade de criações incrível, porque essa exposição, que deve ter mais de 100 peças, só compreende o período de 2014 e 2015 do que ele criou. Mas é o que de mobiliário? Que tipo de peça? Mobiliário, objetos, mas assim, vai do chocolate, que ele fez para uma empresa francesa, que o bombom parece em esculturas arquitetônicas, mas todo de chocolate, que inclusive estava à venda na lojinha do museu. Ele trabalha há muitos anos com uma empresa italiana chamada Glass Italia, que trabalha o vidro. E aí tinha toda a história dele para essa empresa, e lá no fundo as novas peças, que é cadeiras mais estantes, que a gente falou ontem, hoje eu vi mais ainda por aqui, mesas. E essa história, ele fez uma brincadeira com o vidro fumê e o vidro transparente, como se ele fundisse, assim, a cadeira, por exemplo, tem duas cadeiras soltas, e depois ele começa a fundir uma na outra. E uma é fumê e a outra é transparente. E aí o vidro vai, o fumê entra dentro do transparente fazendo desenhos gráficos. Então, assim, além de maravilhoso lugar, todo branco, com uma música, nem sei te explicar, um pouco lounge, um pouco... Era etéreo o lugar, assim, parecia que você estava flutuando. Olha, bacana. E aí, sim, super minimalista, então você sai do jardim com as caixas surpresas e cai nesse museu super futurista, quase, porque ele é muito contemporâneo, né, o traço do Nendo. E além dessas exposições de mobiliário, sempre tem junto com o Salão do Móvel exposição de luminárias, né? Isso mesmo, isso mesmo. Na verdade, não é sempre. É ano sim, ano não. Esse é o ano das luminárias. Ano passado foi das cozinhas, é, cozinhas e banheiros. E o das luminárias, eu posso dizer que é muito mais divertido, porque a criatividade roda solta. Então, a gente tem... E tem, assim, muitas luminárias lúdicas. Uma do que o Atelier Oi, que é um grupo francês... Suíço, perdão. É um grupo suíço, eles fizeram para a Danese, que chama Dancers, ou seja, dançantes. As luminárias são feitas de tecido, cortado a laser, como se fossem saia. E até tem uns modelos bem grandes, coloridas, né? Até um tecido que de um lado é de uma cor e internamente é de outra. Preso como se fosse num ventilador. Então, um cabo como se fosse de um ventilador com um círculo, onde essa saia está presa, e a luminária começa a rodar, e a saia faz ondas. Roda, vai abrindo em ondas. Então, é muito lindo. Essa foi uma dos pontos fortes. A gente fez até um filminho no Instagram para o pessoal ver como é que funciona. Outra tendência nas luminárias é, assim, tamanhos super grandes. Então, luminárias de três metros. Tipo, uma luminária que vem do teto, de três metros de altura do teto. Então, é para casas grandes. É, só para quem tem muito espaço, né? Só para quem tem muito espaço. E luminárias móviles. Então, tem esse Michael Anastasiades, que ele até fez luminárias para flores e para a marca dele mesmo. E ele fez luminárias tipo móviles, que, assim, são suspensas do teto, mas tem três, por exemplo, três pontos de luz em três pontos diferentes da luminária que giram e balançam como um calder, assim, uma inspiração bastante artística. O que mais que a gente viu? Muitos arquitetos continuam fazendo luminárias, tipo Janovell, arquitetos de grande nome, né? Janovell, Tipperfield, o Herzog de Miron, esses arquitetos que fazem prédios incríveis, museus gigantescos, também se dedicam aos objetos, aos complementos como luminárias. A TEMD apresentou várias coisas nesse sentido. E tem brasileiro, Thaisa, por aí? Então, no primeiro dia, a gente falou da Loroff, que fez uma coleção toda com os Campana, e da Tog, que é essa empresa do Grupo Grandene, que também, pela primeira vez, as duas estão dentro... Não, a Loroff já tem algum tempo que está dentro do salão. E aí a gente tem a Sacaro, que também está dentro do salão, que é uma empresa do sul do Brasil, muito focada no mobiliário de Madeira, e apresentou uma mesa super escultórica, também bem interessante, que parece que a inspiração foi dos lugares do garimpo de ouro, que vai se cavando a terra e tal, para chegar no ouro. Então, a mesa tem uma perfuração, ela é como se fosse esculpida em madeira, mas são placas de madeira, uma sobre a outra, que faz essa forma de... como se fosse uma escultura, com a erosão do tempo e a erosão do homem, enfim, bastante interessante. Outra empresa brasileira que está pela primeira vez aqui, a Bucchi, que também é do sul, e a Amora. E na cidade, também em Breira, nesse bairro que eu passei hoje, está a Solos, que é uma empresa também, é do sul, mas é de Curitiba, é do Paraná, e que eles estão com toda a coleção assinada pelo Jadir Almeida, que é muito, muito incrível. É um brasileiro de 30 e pouquinhos anos, e que já está 11 anos à frente dessa empresa, desenhando um design brasileiro, que dá orgulho da gente ser desse país aí maravilhoso. Legal. Thaísa, muito obrigada, viu? Boa tarde para você. Até a próxima. Obrigada, Carol. Tchau, tchau. E tudo está no nosso Instagram, arroba Casavogue Brasil, e no nosso site também. Tchau, tchau. Tchau, Thaísa Boesco, diretora de redação da revista Casavogue. Intervalo, voltamos já. Então, da revista Casavogue.